Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC Galera esse item já está disponível agora galera com 3.500 cópias, beleza galera, olha só que te dá hora esse aqui ó Viu, vou até equipar aqui no boneco que você está vendo ó, fica show de bola hein, bacana demais, viu aí galera, top Galera quem quiser tá tentando pegar esse item aqui galera, é aqui nesse mapa aqui galera, certo? Então, primeira coisa que nós faz, é entrar no mapa, certo? Entrando no mapa aqui galera, eu vou mostrar pra vocês as missões que vocês tem que fazer, beleza? Galera, aqui tá a missão, o GC grátis tá aqui, obtenha 25k de blocos, beleza? Jogue por 4 horas e desbloqueie o mundo mesa, beleza? Galera, eu acho que o mais difícil vai ser esse mundo mesa aqui galera, porque eu não sei qual mundo que é Se alguém souber aí galera, dá uma dica pra nós aí, que o primeiro aqui é o mundo né, viu aí esses outros estão bloqueados Eu acho que deve ser o último aqui galera, eu acho, eu não tenho certeza, mas se alguém jogou aí galera, deixa no comentário aí Que se for fácil até eu vou tentar pegar esse item, beleza? Ó, aí vocês vêm aqui e ficam pegando os blocos, ó, tá vendo? Vai pegando, vai pegando e vai jogar por 4 horas, entendeu? O mais difícil vai ser desbloquear esse portal aí galera, entendeu? Ali, o que é aquele GC grátis ali? Mil, não sei Compete a tarefa pra ganhar esse item, não sei, o que que tá ali, tá escrito um GC aqui, o que que é isso? Ah, mas é espada cara Mas aqui tá falando que é 10 mil, ali é mil, tá bugado, tá bugado Tá vendo? Porque aqui tá 3 mil, olha lá Doideiro hein Então é assim galera Você também não fala nada com nada hein Japinha Ô louco, você tá fazendo vídeo, você corta pra ver outra coisa Galera, então é assim galera Que vocês vão tá pegando esse item, beleza? Aqui são 3.500 cópias Pra você tá obtendo, você tem que pegar os bloquinhos aqui 25k, é fácil Ficar aqui por 4 horas também, dá pra você deixar aí aficar o problema esse mundo mesmo aqui galera Esse que eu queria saber Se alguém souber aí galera, qual que é o mundo aqui E quanto vai ser cobrado pra liberar o mundo Vocês deixam no comentário aí, tá ligado meu irmão? Pra ajudar a galerinha, entendeu? Ajudar o pessoal aí, beleza? Então galera, é isso aí O que é isso aqui? Tem um negócio ali, canhão, que você dá pra pular na lava? Eita Ah, o que que corre? O que que é isso aqui? Tá ganhando diamante, ó Nem sabia galera Ganhou uns diamantes ali, tô dançando Feliz da vida Não sabia não galera Não joguei esse jogo galera Mas galera, se alguém já pegou algum item nesse mapa aqui Deixa no comentário aí se é fácil pra tá liberando isso aí Que eu vou tentar pegar essa espada aí que eu gostei dela, beleza? Galera, então é isso aí até o momento Galera, quem gostou do vídeo aí galera Deixa o like Se inscreve no canal E é isso aí pessoal Tchau, fui adioso, tchau 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 Tchau